Chapei! Chapei! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu vi um tributo olhando para trás! Outra vez? Eu vi antes com a garota nova lendo o painel. Tem algo que eu não gosto nessa garota. Será que eles estão interessados no nosso musical? Acho que não. E nós não temos que nos preocupar com amadores. E eu também já tenho um plano para deixá-la bem ocupada. O campeonato de ciências. Vamos ver quem sabe agora conseguimos alguma coisa com eles. Chapei e Ryan. Aplausos! Qual nota posso tocar? Não se preocupe. Nosso pianista particular já fez tudo. Não se preocupe. Aplausos! 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 Amém. 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 Muito bom. Que maravilha. Quase perfeito. Quase perfeito. Não acredito. Não acredito. Como eles vão se inscrever? Como eles vão se inscrever? Eu vou ter que dar um jeito agora de colocar tudo para o mesmo dia. Campeonato de ciências, final do basquetebol e as audições dos musicais. Eu já tinha escolhido um corte com o Camarim. 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 Ai, ai, ai. Arrima. Quer escolher lá? O que é bem? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Tem que ser bom. Você tem medo de checeres. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Como eles estão. Eu gostaria de falar sua casa. O que é bom? Você tem que ser bom. Eu quero que ser bom. É que é. E aí E aí E aí Muito bem, aplausos para eles, aplausos merecidos, muito bem, quase perfeitos, muito bem. Elizabeth, me liga.